E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando das novidades que vem por aí no Free Fire Muita atualização, a galera aqui do YouTube falando a respeito dessas atualizações E a gente também não podia ficar de fora, né? A gente também resolveu trazer aqui pra vocês, beleza? Entre elas tem aí, novo personagem, nova arma, nova atualização do mapa, bermuda Também vai ter também ainda falando a respeito do novo modo zumbi Tudo isso nesse vídeo, então bora pro vídeo, né galera? Bora lá! E se você não for inscrito aqui, galera, já se inscreve aqui, tá? Então se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos que tá acontecendo aqui, beleza? Bem galera, então vamos falar aqui a respeito disso aqui, que é a nova arma no Free Fire Já foi falado aí, eu achei essa imagem aqui do lado, que é da Katana O que é a Katana? A Katana é uma espada E ao que tudo indica, essa espada tira muito dano, galera Ainda não se sabe ainda quando que vai ser essa nova atualização Tá prevista aí pro dia 17 de março até o dia 20 de março Pra acontecer a atualização Mas não se sabe se essa data seria pros servidores brasileiros Ou pros servidores tailandês, indonésio, hong kong e por aí, né? Mas falando ainda a respeito da Katana, que é essa espada que tá aí do lado Também apareceu uma outra imagem, que é essa imagem que tá aí, ó Mostrando a Katana e escrita que em breve vai aparecer ela Até uma espada muito bacana O site Free Fire Mania também falou a respeito, também fez uma matéria lá a respeito dessa nova arma O link vai tá aqui embaixo do site Free Fire Mania, tá? E também tem essa outra imagem aí, que mostra também aí em breve ela, né? A Katana Eu vi um vídeo, eu vou tá passando aí pra vocês Mostrando o tanto de dano que essa arma tira Cara, é muito bizarro o dano dela Mas vamos aguardar aí, vamos ver o que vai aparecer, né? O que vai dar aí E falando também a respeito aí também de um novo personagem que vai surgir E a gente trouxe aqui essa imagem aqui dele, ó Mostrando ali o novo caractere, ou seja, o novo personagem Que ele é uma espécie de ninja, samurai, uma coisa assim Inclusive eu acho que a espada vem só pra ele Porque no vídeo mostra só ele usando essa espada, eu não vi nenhum outro personagem Então ele fala aí que ele é um lendário samurai Um personagem muito bacana, no vídeo mostra também ele Eu vou tá passando aí uns pedaços do vídeo aí, mostrando ele passando E tem uma particularidade a respeito desse personagem, galera Que diz que ele dá mais dano quando ele tá com o HP lá embaixo Ou seja, quando ele tá próximo de morrer, o dano dele sobe Eu acho que é por isso que mostra ele usando a espada e batendo ali E matando já na hora ali, praticamente com uma só lapada ali na cabeça ali do oponente, né? Então esse é o novo personagem que vem aí O que você acha? Será que vai ser bacana? Será que vai ser... A gente ainda não tem informação se ele vai ser disponível pra compra Ou através do diamante royale Provavelmente ele deve ser diamante royale, né? É sempre assim, eles sempre fazem via diamante royale, né? E também falamos também a respeito do novo modo que vem por aí, né? Que é o modo zumbi, cara Olha só Eu acho aí que a Garena Free Fire deu uma copiada um pouquinho ali no PUBG O que vocês acham? Porque no PUBG tem um modo que tem um zumbi parecido com esse aqui, inclusive, tá? Mais uma coisa que eu achei interessante também no modo zumbi do Free Fire Que é esse novo modo É que parece que você vai recarregar a arma através de uns tokens Que vão aparecer ali no momento Você vai correr ali pra um barril Vai recarregar uma coisa assim que aparece aí no vídeo Então eu achei interessante No primeiro modo zumbi, não sei se vocês lembram Só tinha uns zumbizinhos lá que só dava um soquinho e tal Já no modo 2.0 zumbi O que que aconteceu? Apareceu um zumbi grande já dando, já armado, né? Batendo, machadada e tal Uma tacada Bem interessante E já nesse novo modo aí, não Nesse novo modo aparece vários zumbis Inclusive chefões Assim como no PUBG Onde tem um período do tempo da fase, da partida Onde escurece o tempo e os zumbis atacam Eu acredito que vai ser mais ou menos desse estilo no Free Fire E ainda, de novidade, tem essa outra imagem aqui Onde mostra aí, né? O novo modo O modo da morte ali, né? Inclusive fala ali, ó Novos zumbis E também fala algo ali sobre a skin da crossbow Cara, eu não entendo muito bem de inglês Mas se você olhar ali, tem crossbow skin Será que vai aparecer uma skin pra crossbow? Cara, fica aí na dúvida, né? Bem, eu tô sempre atualizando aqui Eu sempre tô acessando aí O Free Fire Indonésia Free Fire Itailândia Pra tá por dentro das novidades Então se você quer ficar por dentro também das novidades, tá? Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito, já clica no botãozinho inscrever-se Ativa as notificações Pra você tá recebendo aí E me segue lá no Instagram também Que eu vou tá postando coisa lá E na página do Facebook Inclusive eu fiz um Facebook só pra Vincular aqui as duas coisas Entendeu? Trazendo as novidades aqui pra vocês Beleza? Então, ainda sobre essa imagem Vocês notaram uma coisa? Olha lá naquela imagenzinha lá em cima Lá naquele quadradinho que tem lá naquela parte de cima lá, ó Eu acho que não é só o Raito que vem por aí não Olha lá, aquele personagem lá O skin, não sei o que que é aquilo E o que que vocês acharam disso aí? Comenta aqui embaixo O que que você acha? Será que é um novo personagem? Será que é uma nova skin? Comenta aí Ainda tem mais uma novidade Que a respeito ali, ó Do mapa que vai ser atualizado Do mapa Bermuda Você pode ver que ali em Outpost Tem ali que tá escrito, ó Nova área observatório Quer dizer que ali vai mudar No vídeo também que foi divulgado Aparece aquela área ali com umas escadas Ó o vídeozinho aí Um pedaço pra vocês terem uma ideia Vocês tão vendo ali como aparece ali Aquela parte Interessante, hein? E também em Catulistia Também aparece ali que o terreno foi modificado Ou seja, vai ter coisa nova No vídeo a gente pode conferir também Esse trechinho aí Beleza, galera? Então, o que que vocês acham? Será que vai ficar bacana, cara? Eu acho que vai ficar muito da hora O Free Fire foi considerado aí um jogo Que ele é pequeno, leve Que a maioria dos celulares Dispositivos portátiles Pode ser usado ele Ele pode rodar Eu já vi ele sendo rodado no Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace Que é um celular bem barrelinha E rodou o Free Fire O Moto E1, por exemplo Eu tenho um Moto E1 aqui Já testei e rodou também Mas aí eu fico na dúvida Assim, depois dessa atualização Depois de todo esse monte de atualização Que tá acontecendo no Free Fire Melhorias e tudo mais Ficando bem bonito Será que ele ainda vai continuar leve? É, aí que a gente duvida, né? Aí que a gente fica naquela Com o pezinho atrás Mas, se for melhorias Que vem aí pra ficar bem bacana Bem galera, então é isso aí O vídeo Espero que você tenha gostado E te convido mais uma vez Se não for inscrito Se inscrever aqui no nosso canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum dos vídeos Que tá acontecendo aqui Lembrando que esse vídeo Está sendo vinculado Tanto no canal Marcelo Tech Como também no canal Fala Marcelo O link dos dois canais Vai tá aqui embaixo Caso você esteja assistindo Pelo Fala Marcelo Se inscreva lá no canal Marcelo Tech Se esteja no Marcelo Tech Se inscreve no Fala Marcelo Beleza? Então é isso aí galera Ah, me segue no Instagram Galera Também tô com o Instagram Aí trazendo sempre as novidades Quando eu vou postar vídeos E tal Eu coloco lá As primeiras novidades lá E vou tá alimentando mais lá Também pra entrar Uma interação bacana Aí com vocês Beleza? E a página do Facebook Também tá aqui na descrição Beleza? Vamos ver o vídeo completo Aí do novo personagem Com tudo isso que a gente falou Aqui A gente foi colocando uns pedacinhos E agora no final aqui do vídeo Eu vou passar o vídeo inteiro Aqui pra você conferir Na íntegra ele Beleza? Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.